Pelo segundo ano consecutivo, o movimento Soul de Algodão deixou a sua marca no São Paulo Fashion Week. Deste ano, o desfile homenageou os 150 anos do jeans. Ele é confortável, versátil e todo mundo usa. Ícone da moda, o jeans completa 150 anos em 2023 e foi o tema escolhido para o desfile do movimento Soul de Algodão para a 56ª edição da São Paulo Fashion Week, principal evento da moda brasileira. Quando começou o São Paulo Fashion Week, a imprensa internacional perguntava por que tem marcas de jeans numa semana de moda? Porque isso nunca foi usual nas temporadas internacionais. A gente começou, no mundo, ter as marcas de jeans wear dentro da passarela. E aí eu dizia para a imprensa internacional, primeiro que o São Paulo Fashion Week é feito para a nossa indústria, para o nosso país, que tem uma dimensão continental. E que o Brasil é muito jovem, o brasileiro é muito jovem, ele é muito urbano. E a roupa mais apropriada para difundir moda no Brasil sempre foi o jeans. As grandes marcas de difusão de moda sempre foram de jeans. Na passarela, 40 looks exclusivos, produzidos por 9 estilistas e apoio de 19 empresas. As peças exploraram as mais diversas possibilidades do jeans, além de potencializar a qualidade do algodão brasileiro. É uma oportunidade não só para frisar a nossa qualidade, mas dois atributos que são muito relevantes hoje para a fibra produzida no Brasil. Você falou de um deles, sustentabilidade, 82% de tudo que se produz no Brasil tem certificação socioambiental e o Brasil se destaca também em rastreabilidade. E a gente faz rastreabilidade de ponta a ponta. Então, ao consultar o QR Code dessas peças, é possível ver quais as fazendas envolvidas. A escolha do tema do desfile deste ano não foi nada por acaso. Além do jeans ser destaque na moda e peça indispensável no guarda-roupa do brasileiro, O algodão é matéria-prima essencial para a sua fabricação. A fibra é a principal composição do denim, tecido do qual é feito o jeans. Uma das primeiras indústrias brasileiras é a indústria têxtil do algodão. E o denim, o algodão pro jeans, ele também tem uma grande importância. Não só para o mercado, mas para a nossa história. Nós somos um dos maiores produtores de denim do mundo. E aqui é um presente para toda essa cadeia industrial produtiva, que há 150 anos trabalha com essa história e vende essa imagem do Brasil para o mundo. Criado há sete anos, o movimento Sou de Algodão veio para despertar uma consciência coletiva e de consumo responsável. É um belo exemplo da capacidade do agro de dialogar com os mais diversos segmentos. Sou de algodão tem essa finalidade. Nós temos que promover, sim, além de ser uma fibra natural, o algodão, as qualidades do algodão para as pessoas, é você mostrar também, chegar num ponto e mostrar o que nós temos aí de resíduo que a gente deixa para o meio ambiente. A produção que nós temos hoje, toda sustentável, mostrando que todo esse algodão, além de nós termos peça hoje rastreável, para você ter direito de estar na rastreadibilidade de uma peça de roupa, você tem que ser certificado. E para você ser certificado, você tem que seguir todas as normas trabalhistas e ambientais. Então é isso, nós estamos incluídos na moda, o algodão está incluído na moda, pode confiar que esse produto feito à base de algodão é o que tem de melhor na qualidade. O Brasil já é o terceiro maior produtor de algodão do mundo. E a meta agora é passar os Estados Unidos e se tornar o maior exportador da fibra. Os americanos hoje são o maior exportador de algodão do mundo e nós estamos passando de segundo maior importador para ser hoje o primeiro ou o segundo está ali, vamos dizer assim, no palavrinho nosso, pau a pau, estamos juntos. Então isso aí é importante, não é a competição, o importante é o orgulho de nós estarmos com o nosso produto lá na frente.